Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de atendimento Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o seu beijo Faltou o seu corpo Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contra Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Saí pela cidade Louco de saudade Louco de saudade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contra Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Não dá pra viver assim 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 Nuncaいう cara